Olá, queridos. Estamos aqui para começar mais uma jornada de oração, mais uma jornada de clamor. Hoje é um dia histórico nesse Brasil. Deixa eu acender essa luz aqui para ficar melhor ainda. Hoje é um dia histórico na nossa nação. Então, nós estamos aqui para celebrar o dia da verdade. Várias pessoas estavam conectadas com pastores que me antecederam e esses pastores estavam clamando e hoje vários pastores estão conectados pelo Brasil afora, levantando um clamor pela nossa nação, declarando que esse é um tempo da verdade. Esse é um tempo da palavra de Deus, esse é um tempo da restauração da nação, esse é um tempo da gente não viver daquilo que nos fala, mas daquilo que a gente tem visto em Deus, daquilo que a gente tem recebido do Senhor. Então, hoje é um dia profético, hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de Deus falar contigo, de mexer os teus alicerces. Hoje é um dia de você rever para onde Deus está te levando. Hoje é um tempo de você acreditar que no meio dessa síndrome toda, dessa loucura toda, Deus está realmente te desafiando a viver algo novo, algo poderoso, algo incrível. Eu já estou esperando aqui alguns amigos meus que vão entrar aqui para a gente clamar junto, para a gente orar junto e eu não tenho dúvida de que o Senhor vai nos ouvir. Ei, você que está nessa live, eu queria dizer, Deus vai falar contigo, Deus vai derramar uma palavra sobre a tua vida, Deus vai colocar uma situação nova na tua história. Eu vou até escrever aqui, dia da verdade. Eu vou colocar aqui, vou deixar fixo isso aqui. Calma aí, dia da verdade. Vou colocar aqui agora. Meu dia da verdade não quer aparecer de jeito nenhum aqui, ficar fixo isso, fixei, pronto. Hoje nós vamos entrar aqui em um processo de oração, de clamor, de intercessão. Nós vamos entrar aqui em um processo de avivamento. Eu já estou esperando aqui a entrada de alguns amigos muito especiais. Já está aqui o Lamartine. Lamartine. Está aqui comigo. Vamos lá, Lamartine, entra aí. Eu quero orar com você, meu amado. Já está entrando aqui, pronto. Já entrou. Fala, meu irmão. Tudo bem, meu amigo. Deus abençoe. O Lamartine é pastor em São Paulo, de uma igreja vibrante, um homem de Deus, um cara que tem sido uma voz profética para essa nação. O seu canal de YouTube tem feito maravilhas. E Lamartine, nós estamos aqui hoje para decretar um tempo novo nessa nação. Como é que você está vendo esse dia da verdade aí, meu irmão? Josué, primeiro, antes de mais nada, quero dizer da honra, da alegria de estar com você aqui. Já conheci a tua igreja. Você já veio a minha também. E eu quero dizer que eu estou vibrando com esse dia, porque o que nós estamos fazendo aqui é unir homens que têm um coração no Brasil, que têm um coração na transformação dessa nação. Nesse período de quarentena, eu estou todos os dias, todas as noites, orando pelo Brasil, orando pelo presidente da república, declarando que toda a obra do inferno, declarando que todo o levante de Satanás vai cair em nome de Jesus. Aleluia! Porque o que Deus está fazendo nessa terra, Josué, é uma obra, é só o começo. Isso aqui é só o começo. Essa terra vai ser tomada pela glória de Deus, como diz a palavra de Deus, como as águas cobrem o do mar, assim será a glória do Senhor nessa terra de norte a sul, de leste a oeste. Nós vamos decretar hoje que o comando de Deus para a nação brasileira não vem dos órgãos da mídia, não vem daqueles que têm o interesse de retroceder a um tempo em que a palavra de Deus era vilipendiada, em que a palavra de Deus estava sendo pisoteada, mas a igreja de Deus se levantou. Hoje nós somos um povo, é uma massa, é um povo que tem força, que tem voz e tem voz profética. Sabe, meu irmão? Então, essa unidade, essa é uma coisa linda que vai mover os céus. Eu queria compartilhar com você um texto que Deus deu para mim, que está lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz assim, Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eu quero dizer, Josué, que nós estamos enfrentando o espírito anticristo. O espírito anticristo é o espírito da mentira, é o espírito do engano. Esse espírito atua desde os dias do início da igreja primitiva, mas ele está cada vez mais se tornando mais poderoso, mais forte. Por quê? Porque ele está encontrando eco, está encontrando respaldo na sociedade. A sociedade está voluntariamente abrindo mão dos princípios cristãos, da palavra de Deus. As nossas armas, Josué, não são armas humanas, nós não vamos pegar em armas, mas a palavra de Deus diz que nós vamos vencer o espírito anticristo pelo sangue do cordeiro, aquilo que Jesus já fez, mas também pela palavra do nosso testemunho. Então, eu estou vibrando, meu irmão, porque eu estou vendo pessoas de diversas denominações, homens se levantando como profetas. Enquanto estava tudo bem aqui no Brasil, a gente se encontrava algumas vezes e a gente tinha muito carinho pelo outro, mas agora, nessa quarentena, nós estamos vendo a necessidade de darmos as mãos, de nos juntarmos, de lutarmos pela nação brasileira e eu creio que Deus vai estar se inclinando, eu creio que quem vai dar o comando para essa nação é o povo de Deus e hoje Deus está levantando generais, Josué, generais, gente que move os céus, profetas do Altíssimo, gente séria, íntegra, que ama Jesus e que olha para o Brasil e ama os necessitados, ama os que não tem de Jesus ainda e nós não vamos permitir, em nome de Jesus, que haja um retrocesso para essa nação. Então, hoje é o dia da verdade, vai cair o pai da mentira, Satanás, o pai da mentira, vai ser desnudado, vai ser, porque a igreja de Jesus, ela vai estar nas portas do inferno, então nós não vamos ficar esperando dentro da igreja, Satanás querer entrar e a gente acuado, dizendo, ai meu Deus, tem misericórdia, não, nós vamos invadir o inferno e vamos declarar que toda mentira, que toda estratagema do inferno vai cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você orasse, apóstolo, eu queria que você clamasse a Deus nesse momento, porque eu estou vendo o seguinte, nós nos acostumamos a acreditar naquilo que não é verdade. A imprensa falava algumas coisas, a gente acreditava, alguém vinha e anunciava alguma coisa, a gente acreditava, e a gente começava a viver em função do medo que alguém propunha, da percepção equivocada que alguém apresentava, e hoje a igreja tem um papel super relevante, e fala, ei, se tudo estiver ruim, o povo de Deus vai ficar de pé, e se tudo der errado, nós temos um Deus para restaurar tudo. Eu estou ouvindo esse tempo como uma oportunidade, uma oportunidade para a gente repensar quem nós somos, um viruzinho microscópico está acabando, está pegando casa de rainha, rainha da Inglaterra, está entrando na casa de prefeito, está entrando na casa de presidente de país, está na casa de gente famosa, de gente rica, ou seja, somos gente, e a igreja está acordando para isso, eu acho que quando acabar essa quarentena, as nossas igrejas vão ficar lotadas de pessoas dizendo, eu quero uma nova vida com Deus, e acho também, da Martini, que muita gente que já estava na igreja, vai viver uma vida diferente do que estava vivendo, porque agora quem está com a sua empresa fechada, sem saber o amanhã, quem está com o seu emprego ameaçado, está vendo, que quem segura a nossa onda é o nosso Deus, não é verdade? É o nosso Deus, é Ele que nos garante a vida e a vitória. Irmão, leva a gente para a oração aí, levanta um clamor por essa nação, pelos povos que estão conectados com a gente, é tempo de vitória, vamos nessa. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, nós nos prostramos, nós nos humilhamos perante a Tua poderosa mão, a Tua palavra nos ensina, Senhor, que quando nós nos humilhamos perante o Senhor, o Senhor age na nossa vida, a Tua palavra diz que nós sujeitamos ao Senhor e resistimos ao diabo e ele fugirá de vós, Senhor, a Tua palavra diz que praga nenhuma virá sobre a tenda dos Teus filhos, ó Pai, a Tua palavra diz que não vale encantamento para o povo de Deus, Senhor, por isso agora nós reclamamos, Senhor, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor se incline nos céus e que o Senhor ponha a sua mão poderosa, Senhor, nós cremos que o Senhor está chacoalhando, o Senhor, todas as estruturas, Senhor, para que as estruturas que são abaláveis caia o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha abalar as estruturas daquele crente morno, Pai, que vivia dizendo de boca que te servia, mas que estava debaixo de mamão e do espírito de engano, Pai, venha abalar, ó Pai, todos aqueles ministérios, Senhor, que estavam voltados muito dinheiro do que para ganhar almas, mas, Senhor, nós estamos aqui como Teu povo para dizer que nós cremos, meu Deus, que depois que passar este tempo, o Teu nome será honrado, será glorificado, Senhor, eu vejo esse tempo parecido com o tempo das pragas do Egito, ó Deus, ó Pai amado, a praga do Egito, Senhor, veio para tirar, fala ó, Senhor, para abalar a estrutura do Egito e para levar o Teu povo, Senhor, para liberdade, então eu chamo a existência, a ação do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que é o mesmo, sempre será eternamente, Senhor, eu chamo, eu sou, para que venha intervir, ó Deus, na nação brasileira, Senhor, que a história seja contada, não com as mortes, mas com a vida, Senhor, Senhor Jesus, quando o Senhor tocava, Senhor, nos leprosos, eles eram curados, e o Senhor não ficava em perda, por isso agora eu chamo o Senhor o Deus que cura, Jeová Rafa, o nosso Deus que cura, para que haja testemunhos no meio da igreja, de pessoas que foram contaminadas e foram curadas, ó Deus, ó Senhor, do mesmo jeito que quando o povo de Israel pecou, e as cobras vinham e picavam, e o povo morreu, o Senhor levantou uma serpente no deserto para que todos quantos olhassem para ela fossem curados, Senhor, não queremos declarar que o Teu povo vai olhar para Cristo, vai olhar para a cruz do Calvário, e Senhor, vamos ser sarados por causa daquilo que o Senhor já fez, Pai, mas vem renovar a Tua igreja, vem abrir os olhos da Tua igreja, vem curar, vem trazer os milagres, vem trazer salvação, Senhor, que quando acabar esse tempo, as igrejas fiquem abarrotadas, Pai, porque o povo entenderá que essa vida é efêmera, que passa rápido, mas que aquele busca o Senhor e confia no Senhor, descansa em segurança, Senhor, nós oramos pelo nosso presidente, oramos, Pai, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, guarda, blinda a vida dele, Senhor, guarda o de todo espírito de engano, guarda o Senhor de toda estratégia do maligno, e nós te louvamos, porque no final dessa história, o Senhor será glorificado, e as bênçãos do Senhor estarão sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Martínez, hoje é um dia muito lindo, muito lindo, o sol está diferente aqui sobre esse país, eu agradeço muito aí a sua participação, a sua oração, e nós fomos juntos, nove horas da noite é no seu canal, né? No meu canal, te espero lá, Josué. Nove horas da noite, eu estou entrando lá contigo lá, para a gente continuar esse papo abençoado, esse papo de fé em tempos de desesperança. Glória a Deus. Um beijo grande, meu amigo. Fica na paz, meu irmão. Um abraço. Amém. Tchau, querido.